Salve amigos do canal Luan, tudo bem com vocês? Vamos hoje falar um pouco sobre um dos meus Audis favoritos, que é o Audi RS4 da geração B7. Esse carro ficou em fabricação de 2004 até 2009 e conta com um motorzão V8 aspirado embaixo do capô. Um tipo de configuração muito rara de você ver em um Audi, motor V8 aspirado, né? Porém, esse carro produzia 420 cavalos e mais de 40 kg de torque. É um carro que conta com tração integral, um sistema 4 da Audi e câmbio manual. Ou seja, é um carro completamente raiz, realmente a dirigibilidade dele deve ser algo único. Pensa você dirigir um carro sedã V8 aspirado com câmbio manual e tração integral. É um mix de emoções esse carro aqui e o design também é muito bem acertado. O ronco dele também é maravilhoso. Então, eu acredito que todos esses quesitos fazem desse carro um dos meus Audis favoritos, essa geração aqui B7 do Audi RS4. Vamos então fazer um test drive com essa máquina. Para quem não conhece muito bem a linha de montagem da Audi e a divisão dos modelos esportivos, vou simplificar para vocês. O modelo base do Audi A4 começa sendo nomeado com a sigla A4. O modelo esportivo é o S4 e o modelo de topo performance é o RS4. Então, tudo que a Audi faz, que carrega a sigla RS, é o modelo de topo performance que ela produz. E você pode ter certeza que é um dos modelos mais rápidos que ela já produziu na sua época. E não é diferente com essa RS4 da geração B7, que na verdade foi montado sobre o Audi A4, que é um carro que chegou lá em 1994 para substituir o Audi A80. Uma dura missão de competir ali com o BMW Série 3. Então, é uma missão bem difícil, mas esse carro conseguiu fazer isso muito bem. O Audi RS4 dessa geração aqui entrega uma configuração rara dentre os modelos da Audi, que é um motor V8. Você parece que está ouvindo roncar um V8 americano, um Muscle Car americano. Porém, você está com um carro de tração integral, câmbio manual e com um design Audi, com todo o grife de um carro alemão. E isso é muito bom, porque a ergonomia do carro é boa. Você vê que o design do carro envelheceu muito bem. Não parece que é um carro aí que já tem mais de 10 anos. É um carro que envelheceu com um design super atual. O painel dele se mantém bem moderno mesmo para os dias atuais. Hoje, todos os carros da Audi têm o painel digital, pelo menos a grande maioria. Porém, nessa época aqui, era tudo ponteiro analógico. Tinha só o computador de bordo ali com algumas informações. Mas essa época aqui era uma época raiz do automobilismo. Um dos últimos carros esportivos a sair de fábrica com câmbio manual. E olha só, galera, é um câmbio manual de um carro que foi vendido também no mercado norte-americano. E lá as pessoas acabam preferindo o modelo automático. Tinha também a opção do modelo automático, mas você vê que a Audi tinha uma preocupação nesse modelo RS4 de agradar a quem gosta de carro, de agradar aqueles que realmente buscam o máximo da experiência automotiva a bordo de um veículo. E esse carro entrega tudo isso já naquela época. Essa geração aqui ficou fabricada de 2004 até 2009 e marcou época, porque tinha esse carro no Need for Speed Most Wanted. E tinha como você tunar ele até o talo, deixar ele todo tunadão com body kit e adesivos. Combinando ali com a época do jogo, que era os anos 2000. Porém, a Audi RS4 original de fábrica é um carro que bengava Ferrari, bengava Porsche, bengava vários outros carros esportivos da época. E só isso já é suficiente para que vocês vejam a importância desse carro na época. É um verdadeiro Slipper, que é aquele carro que você olha, parece ser um carro de tiozão, sedã, quatro portas, mas que na verdade anda muito. Nós estamos aqui passando de 240 km por hora na subida e é um carro que tem uma dinâmica impecável. O sistema de tração 4 da Audi traciona muito bem, faz curva muito rápido e o câmbio manual, imagina galera, esse carro aqui realmente acertaram em cheio no design, na mecânica, no conjunto dinâmico dele. E é por isso que essa geração do Audi RS4 ou do Audi A4, né, é a minha geração favorita e é um dos meus áudios favoritos também. Então galera, esse foi o vídeo que eu quis trazer para o canal, falando um pouco sobre esse carro. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, porque essa é a única maneira do YouTube entender que o conteúdo que eu faço aqui é relevante e só assim o YouTube começa a recomendar os meus vídeos para outras pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo aqui, beleza? Vou finalizando o vídeo por aqui então, muito obrigado a todos, tudo de bom para vocês, valeu, falou!